O domingo começou cedo para quem queria exercer seu papel de cidadão e ter o restante do dia livre. Na escola doutora Alcís Mosconi teve fila antes da abertura dos portões, mas logo depois os trabalhos transcorreram normalmente. Cheguei 6 e meia. 7 e 15, por volta de 7 e 15. Corneira 6 e meia, para vir votar, né? E para fazer a obrigação da gente mesmo, que a gente tem que vir votar mesmo, não pode faltar, né? Ser o primeiro, sim, porque estou com minha irmã na cama, está doente, então eu quero ser um dos primeiros para votar, para votar com ela. A gente vem com alegria aqui, fazer a obrigação da gente, que a gente espera por isso, de 4, 4 anos, né? Então a gente tem alegria de vir aqui nesse dia aqui, pelo contrário de muita gente que fica aborrecida de vir. Pelo menos a gente tem prazer de vir aqui fazer a obrigação da gente, embora contente. Então a gente veio votar já cedo, para ficar livre o tempo mais tarde, para descansar, fazer alguma coisinha. Nos outros colégios eleitorais, o movimento pela manhã também foi mais constante do que nos outros períodos do dia. E as filas também foram inevitáveis. Tranquilo, para ficar o resto do dia sossegado. Porque, pelo menos, os almoços ficam desocupados, né? E a gente exercer os nossos direitos de cidadania, numa democracia, então vale a pena. Por enquanto está bem movimentado, né? Como a gente espera, a parte da manhã da eleição é um pouco mais movimentada, né? Mas está dando para levar de boa, por enquanto. Todo mundo aí consciente, esperamos que vamos votar com consciência, né? E vamos ver o que vai dar esse Brasil aí. Participar das eleições com responsabilidade é importante para o futuro do país, já que está nas mãos dos brasileiros escolher seus representantes no Congresso. E com essa consciência, o casal Dona Maria, de 85 anos, e seu Agenor, de 90 anos, fez questão de ir em suas sessões eleitorais e escolher os candidatos nos quais confiam. Desde que comecei a idade para votar, estou votando até hoje. E prefiro votar até quando eu tiver vida. Eu gosto de votar, é facinho. E eu amo os candidatos que estão votando. Em todos eles, graças a Deus, foi tudo bem. Eu votei porque, diariamente, eu nunca falhei, né? Tudo quanto é político, nunca falhei. Então, hoje, estou acabando de votar nesse minuto. Porque gosto, foi facinho, eu já vim na cabeça tudo que eu tenho, que eu tenho barpite, e acabei votando agora mesmo. Em Andradas, as eleições aconteceram em 20 locais diferentes de votação, com a presença de 90 sessões. Os brasileiros tinham que escolher uma pessoa para cinco cargos diferentes. A média de tempo para a votação foi de um minuto e meio a dois. De acordo com os dados do cartório eleitoral, dos 28.304 eleitores previstos para a cidade, 16,69% não compareceram às urnas. Aparentemente está tudo calmo. Essa sessão também está tendo um bom movimento, então, agora é torcer e fazer a festa da democracia mais à frente. Foi 30 segundos, recorde. Muito fácil, tranquilo. A cidadania, faz questão de votar. Ah, eu já votei em todos os horários. Para mim, é indiferente. É tranquilo em todos os horários. Hoje foi rapidinho. Foi rapidinho. Em Andradas, as eleições ocorreram sem grandes problemas. Apenas uma urna eletrônica apresentou defeito. O equipamento, a sessão 21, da Escola Municipal José Bonifácio, foi substituído por volta das 15 horas e 30 minutos. As eleições de Andradas este domingo transcorreram normalmente. Por volta das 18h30, 100% das urnas já foram apuradas. O juiz eleitoral, doutor Tarcísio Marques, fez um balanço positivo do pleito. Tudo correu bem, infelizmente. Já findou-se ter a mesma apuração. Só me resta agradecer aos que trabalharam, todos eles, sem exceção, sem os quais não seria possível o êxito. Agradecer à Polícia Militar pelo apoio dado, enfim, a todos os servidores e voluntários que colaboraram com a Justiça Eleitoral. Basicamente não houve nenhum incidente sequer que tenha causado qualquer transtorno. Tudo correu dentro da perfeita normalidade. De acordo com a Polícia Militar, nenhuma ocorrência com relação às eleições foi registrada em Andradas. Mais uma eleição realizada em Andradas, dentro da normalidade, não tivemos ocorrência. Tudo transcorreu dentro da normalidade. Ibitura foi uma cidade tranquila, considerando que lá tem apenas um local de votação. E também nós temos que destacar o reforço dos militares de Pocha Caldas. Nós recebemos 10 militares do reforço de Pocha Caldas, que nos ajudou e muito no policiamento da cidade de Andradas. Nós trabalhamos agora na parte da tarde, no encerramento das eleições, com 35 militares no mesmo turma de serviço. Todas as viaturas de Andradas foram utilizadas para garantir a segurança e o transcorrer das eleições em Andradas.